Tchau, 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 t Dona minhoca, não. Minhozarra. Ah, oi, dona minho... Minho alguma coisa. Tudo bem? Ô, Filomena, me parece que você está um pouco nervosa. É isso? É, um pouco só. Ah, tá. Mas relaxa, menina. Imagina que nós duas somos, assim, muito amigas e estamos num bate-papo, tá? Ah, tá, 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 tá. Tá bom, tá bom, então. Então, vamos lá. Eu queria muito que você me falasse dessa sua mania. De cada hora ser uma pessoa diferente. Ah, tá. Sabe o que é, dona minhoca? Acontece o seguinte. É assim, é assim, parece que tem várias Filomenas dentro de mim. Aí vira e mexe, assim, aparece uma Filomena diferente. Elas, assim, elas, 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 tipo, brotam, assim. Sabe como que é? Não, não sei. Me explica melhor. É assim, tipo assim, por exemplo, é assim, agora, por exemplo, agora eu sou Cleópatra. Cleópatra, a rainha do Egito. Nossa. E você será a minha Najaf. Ai, ai, ai. Cleópatra vai lá, né? Mas eu não sou naja coisíssima nenhuma. Vou parar. Não quer? Não quer? Não quer ser naja? Então, tá bom. Então, assim, agora eu sou Filomenika, a bailarina russa. Ai, ai. Ai, que coisa. Chega, menina. Venha pra cá, Minhokovski. Venha pra cá fazer umas piretogs. Chega. Vem, 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 vem. Sete, oito. Vamos lá. Todo mundo junto. Vem, toda Minhokovski. Minha, não me venha com ordens. Quem manda no programa sou eu. Tá, 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 desculpa. É que, assim, é mais forte do que eu. Eu sei, tô vendo. É, tá, tá. Bom, agora me responda uma coisa. Por onde anda aquele gatinho que você diz que tem, hein? Ah, o, 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 o sujeiro? É. Ai, olha, 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 olha. Ele acabou de passar ali, a senhora viu? Não, não vi nada. Ali, é, 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 assim. O sujeiro, ele é um gato muito danadinho, sabe como que é? Então, assim, é difícil encontrar com ele. Porque ele fica de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá. Mas espera só um pouquinho que eu vou procurar e já trago ele aqui. Que isso? Sujeiro. Essa menina, essa menina parece que eu para as mãos a menos. Sujeiro. Ei. Sujeiro. Volta aqui, menina. Sujeiro. Volta aqui, Filomena. Sujeiro. Filomena, junta. Junta. Olha, olha, olha só. Vamos combinar o seguinte. Assim que eu encontrar o sujeiro, eu trago ele aqui pra senhora. Tá, tá bom, tá bom. Melhor não contrariar, né? Bom, menina, me diga. E essa é sua atração por histórias de medo? Ai, sabe o que que é? Eu, assim, eu adoro histórias de medo, histórias de terror. E eu tenho muitos amigos monstros. Muitos, assim, bichos horripilantes. Porque eu gosto muito. Pera, só um pouquinho. Pessoal, pode descer. Pode. Tá na hora. O que é isso? Ai, são os meus amigos. Alguns só dos meus amigos. Ai, fofura. Olá. Olá, meninos. Olá, pessoal. É muito bom ter eles aqui, sabe? Ah, obrigada. Os da caveira estão um pouco tímidos hoje. É. É, mas acontece que o programa já está terminando. E é melhor vocês irem embora, vai. Canta pra subir, vai. Ah, não quer eles aqui? Não. Então tá bom. Pode subir, pessoal. Daqui a pouco eu chamo vocês. Tchau. 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 Eu tenho mais um montão de outros amigos. Não. Outros amigos, assim, que dão medo nas pessoas, mas que eu adoro. Não, não precisa, não. É, não quero. Agora chegou a hora, presta atenção. Tá. Chegou a hora do momento revelador desta entrevista. Você está preparada? Momento revelador? É. Ah, eu, 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 claro que eu estou preparada, porque eu não tenho nada pra esconder. Ah, que bom. Pois é isso que vamos ver. Tá, tá bom. Roda! Nicolau, quando eu conseguir arrancar esse olho, você vai ficar irmão gêmeo da Tina. Vai ficar lindo. É só eu conseguir arrancar. Filomena! Ah, filomena! O que você tá fazendo? Estou brincando com a Tina. Então, menina, o que você me diz sobre isso? Oh, oh, dona Minhoca, como é que você conseguiu fazer essa gravação? Eu tenho os meus métodos. Mas, mas não pode, dona Minhoca. A senhora não tem a minha autorização da imagem. Isso pode dar um processo no final das contas. O programa é meu. Não, mas não pode fazer isso com as pessoas. Estata! Estatua! Explique-se, filomena, para aquela câmera lá. Pra, pra qual? Pra essa? Vai! Tá. É, é assim. Eu, eu, eu gosto muito dos olhinhos dos bonecos, né? Eles são brilhantes, assim, e, e, e são fofos. Aí, eu tenho vontade de arrancar todos eles. Não, na verdade, eu sempre arranco só um pra ele ter o outro pra enxergar. Mas, assim, não é por maldade nenhuma, sabe como que é? Eu gosto dos bichinhos, mas eu gosto muito dos olhos. E eu, eu gosto de arrancá-los. E, e, e é isso só. Não, não tem nada de mais. Ah, tá. É. Que bom. Aham. Que bom. Ah, que bom. Fala. Não. Que bom. Oi. Você, você também é estranha. Não me olhe assim, não, hein? Não me olhe assim. Você sabe que agora que eu reparei, eu não tenho nenhum olho castanho na minha coleção. Só um minutinho. Para o céu, corta, corta. Para o céu, corta, corta. Só um pouquinho que eu vou arrancar, não vai doer nada. Até o próximo cutucação, gente. Não, mas eu vou deixar um olho. Não, mas eu só vou arrancar um olho. Eu enganei direitinho a dona minhoca. Ô, minhoca não sei o que lá. Ai, muito bom. Quem manda ela ficar espiando os outros, não é mesmo? Espionando. Não pode, não pode. Ah, mas a gente podia dar uma espiadiana um desenho. O que vocês acham? Boa. E então, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tô na minhota. Tchau, 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 tchau. Tá combinado.